E em Mindelo foi apresentado o projeto da Zona Económica Especial da Economia Marítima estimado em 2 mil milhões de dólares e que será desenvolvido até 2035. O projeto apresentado aguarda a aprovação da Lei Quadro que vai sair do Parlamento. Na apresentação pública do projeto da Zona Económica Especial da Economia Marítima, ato promovido pela Câmara Municipal de São Vicente em saudação ao 20 de janeiro, o vice-coordenador da ZEM falou sobre as virtudes do projeto, mas fez saber que o mesmo está a dar os primeiros passos. Estamos a aguardar que se faça porventura a aprovação na Assembleia Nacional. Essencialmente temos um macro planeamento. Só depois da aprovação, digamos, da criação, nesse caso concreto, da legislação que vai criar a Zona Económica Especial da Economia Marítima em São Vicente, é que eventualmente começaremos a trabalhar nos planos de promenor e a estabelecer claramente a estratégia de implementação. O estudo de viabilidade e o macro planeamento foram apoiados pela China, mas o vice-coordenador diz que o projeto é aberto a todos os potenciais parceiros. A Zona Económica Especial da Economia Marítima, a ser construída na Saragarça, será desenvolvida até 2035 e prevê um volume de investimentos na ordem dos 2 bilhões de dólares. Aquilo que temos feito é, essencialmente, a promoção, junto dos vários países e tem havido a manifestação de interesse de todos os parceiros de Cabo Verde na implementação porventura deste projeto. É um projeto de média e longa duração que se estende até 2035. Quanto mais depressa eventualmente começar, melhor. O Presidente da Câmara, São Vicente Justico, o agendamento do assunto, com a importância do projeto para a ilha, para a região norte e para o próprio país. Estamos perante um projeto que representa um designio nacional enraizado numa visão clara de desenvolvimento do país, ao centrar numa das suas principais potencialidades, a sua localização geográfica e as suas diversas oportunidades de desenvolvimento econômico associadas ao mar, convergindo-se assim para se estruturar como um dos principais motores da economia de Cabo Verde e, em particular, São Vicente. A conferência foi dirigida a entidades locais, deputados e representantes de diversos quadrantes da ilha de São Vicente.